Seno, onde eu tô? Hum, já sabia que você é a cor da aranha. Eu não consigo me mexer. O que tá acontecendo? Hum, você está preso sob correntes e uma graja elétrica. Essa injeção tem a cura para suas pônicas. Enfanto nós estávamos lutando, eu reconheci o sangue quando você estava desmaiado. E agora, minha... Nossa, primeiro eu vou retirar seus poderes. Tchiqui. Dói, ai. Isso dói. Hum, agora que tirei seus poderes, está na hora do grande final do doente Júnior. Vou tirar a sua máscara. Hum, hum. Eu não posso acreditar. Peter, você é o Homem-Aranha? Harry, você é o doente Júnior? Ah, me tira daqui. Peter, você matou o meu pai. Não, Harry, não matei seu pai. Peter, eu jamais vou te perdoar. Harry, me tira daqui. Ah, Harry, me tira daqui. Você, pra quê? Toma essa... Mostra o lixo de pôr. Me tira daqui. Não posso, Peter. Não posso perdoar o que você fez ao meu pai. Mas, Harry, eu vou contar. Seu pai matou agora. O quê? Ele tentou me matar também. E... Eu acho que eu consigo me soltar nas correntes. Pronto, agora me tira daqui. Não, não. Peter, me conte. Eu ainda tenho meus lançadores de teia. Toma. Teia na cara. O quê? Tá descarregado. Me dá isso aqui. O quê? Não. Pronto. Agora você tá sem seus lançadores de teia. O que vai fazer agora? Ah, Harry, você não pode me deixar aqui. Eu sou seu melhor amigo. Você me amigou, ah. Você me amigou, ah. Ah, que não veio, não disse. Ah, não, aquela época eu não sabia que eu era tão na frente. Isso é vida que me deu, né? É, eu sei. Você escapou. Eu tenho aqui no bolso uma coisa que eu sou maldito. Ele é trouxa. Tem uma empresa aqui que eu passei quebrando. Ah, só que isso é dor. Ah, já. Ah, achei que eu não comecei a usar o elevador. Eu vou te acima. Ah, eu preciso de um paroscop. Não, pera. Eu tenho aqui no bolso uma coisa que eu sempre deixo. Meus lançadores de teia antigos. Eu venho acalhar. Ah, aquele inseto do parque. Ai. Agora eu sei como a pressão do ar machuca. Ai. Preciso passar no sol. Então eu vou chegar lá sem poderes. Droga. Não. Não.